Seja bem-vindo à TV Holanda, mais um canal de entretenimento e informação pra você. Lives, documentários dos crimes que marcaram a história. Trazendo informações a todas que acompanham o portal do Holanda, no momento a nossa equipe está falando a respeito de Charleston Freitas da Silva, de 28 anos. Assassinado na tarde de ontem, por volta das 15h, na comunidade Nova Canaã, no lago Ariaú, próximo ao Novo Irão. A nossa equipe, nesse momento, está tentando acompanhar ali, gente, a remoção do corpo, onde os familiares decidiram, após a guarda da polícia no local, então decidiram vir para o local e trazer este corpo. Olha, ficou um pouco entalado aí, porque o Rambo, né, do Instituto Médico Legal, quase vai tomando um banho. Puxaram a lancha fortemente e o Rambo quase vai pra dentro d'água mostrar suas habilidades de natação. Bom, apesar do caso ser triste, mas você está acompanhando aí, nesse momento, a remoção de Charleston Freitas da Silva, de 28 anos, vítima de homicídio. Fato ocorrido na tarde de ontem, na comunidade Nova Canaã, no lago Ariaú, próximo de Novo Irão. A equipe policial da 8ª se consteve presente, onde até se assustou devido a própria família ter trazido o corpo. O crime aconteceu na tarde de ontem, por volta das 15 horas. E somente hoje, o corpo chegou até o ponto onde, infelizmente, a perícia foi toda adulterada, né, não terá a possibilidade de haver perícia no corpo. Agora, olha, os familiares presentes, todo mundo muito assustado com a situação. A nossa equipe chegou e agora vocês estão acompanhando a remoção do corpo do Charleston. situação triste, familiares bastante abatidos, porque o fato ocorreu na tarde de ontem, por volta das 15 horas, na comunidade Nova Canaã. E somente hoje é que conseguiram, então, trazer o corpo para Manaus. Não aguardaram a polícia devido à demora, então decidiram trazê-lo. E agora, nesse momento, a remoção está acontecendo. O Jander está subindo ali, de forma bastante rápida. Agora, nesse momento, a dificuldade para poder fazer a remoção do corpo e todo mundo malhando. O bom é isso, né, gente? Todo mundo vai malhando nessas escadarias que são, conforme o colega falou, 200 degraus, né? Vamos lá, vamos lá. Dificuldade muito grande para poder fazer a remoção deste corpo. Voltando a lembrar que toda vez a nossa equipe vai fazer uma chamada pelo Facebook e você vai poder acompanhar a transmissão pela TV Portal do Holanda. Momento tenso. Segundo informações, familiares de Charleston seriam morador do bairro da Compensa mesmo, mas estaria já, por um tempo, morando nesta comunidade, próximo de Novo Irão, a comunidade Nova Canaã. Finalmente, agora, todo mundo conseguindo chegar aqui na calçada. tráfico de drogas aqui? Tem, é? Ó, as pessoas estão, inclusive, trazendo informações para a gente, né? O patrão foi... Neste momento, você está acompanhando a remoção do corpo de Charleston, onde teve uma dificuldade muito grande para poder conseguir chegar até aqui. O Douglas, né? Deve estar aí no ar-condicionado, né, Douglas? E eu aqui, ó, malhando, subindo a escada. Os familiares... Os familiares... Os familiares... Próximo. Quem tirou a foto aqui? Quem tirou a foto? Quem tirou a foto? Olha, gente. Família reclamando, né? Porque algumas pessoas estariam fazendo foto. Lembrando que fotos, gente, não autorizadas pelos familiares, trata-se do crime de vilipêndio. Dá um nome pra ele aqui, por favor, do cara. Charleston... Pode ter uma foto? Pode. Tu não vai entender a minha letra. Charleston, com CH... Freitas da Silva. Freitas da Silva, 28 anos. Posta aí, eu vou passar dentro. Charleston... Freitas da Silva. Pode ir embora. 28 anos. Vamos, que Deus. Cuidado, vamos. 28 anos. Tem uma informação? Não. Só que ele teria sido assassinado por volta das 15 horas de ontem. Uhum. Na comunidade Nova Canaã, Lago do Ariaú. Nova Canaã? Isso, comunidade Nova Canaã. Foi tiro. E a família acionou a polícia. A polícia não apareceu. Então, decidiram hoje fazer a remoção do corpo. Comunidade Nova Canaã. Lago do Ariaú. Nova Irão. Tá bom, obrigado, viu? Nada. Eu que agradeço. Bom, gente. A todos vocês é dessa forma, né? Não mudou muita coisa. Muito pelo contrário. Melhorou, né? Onde nós vamos levando as informações pra vocês. Com umas imagens bem melhores. Uma qualidade. Agora, o áudio. Essa situação ofegante não era eu, não. Era o Jandle, era o Marquinho. Eu tô bem em forma mesmo. Não tem essa de ficar ofegante não inteira. É isso aí. Bom, com imagens de Jandle Robson, apoio técnico de Marcos Vinícius e Douglas, eu sou Edla Chaves, do Portal da Holanda. Onde, se o fato aconteceu, no Portal da Holanda você leu. Onde, se o fato aconteceu.